e aí galera beleza eu vou mostrar como instalar o charles registrado e configurado para a fazenda com a nova gato tem muita gente aqui no site muita gente está perguntando muita gente falando que não está entrando está na tela branca eu vou mostrar para vocês deixei esse site aqui para você baixar a versão 8.3 eu não consigo baixar a última versão porque a versão é meio enjoada desmarca essa caixinha e clica em download quem usa idm vai aparecer esse aqui se não usa vai ser outro jeito de você baixar e iniciar download vou pausar o vídeo aqui para fazer segundo bem o menu clica em abrir essa o recruiter aqui está aí para a área de trabalho com o da pasta você deseja o vai parar trabalhar o Você clica nele, vai em next, marca essa caixinha, next, next, start, finish, vai procurar seu Charles, o meu está aqui, mas o seu não vai vir, você vai vir aqui em programas, se você não tiver, vem Charles, a primeira entrada dele vai demorar 10 segundos, se você não tiver esse menu iniciado aqui instalado em Windows 8, e menu iniciado em Windows 7, você pesquisa Charles aqui. Aperto, não quero baixar a seleção, bem, abriu Charles, tem configurado, vai vir aqui em help, registro Charles, vocês vão copiar, esse nome, vou deixar na descrição, e aqui não copia com o mouse, entendeu, é um CTRL V, então cola com o mouse. Pensar que aqui é CTRL V, a tecla CTRL, e mais V, e V. Serial. Registro, já dá essa minha Charles, ok. Agora vocês abrem Charles, agora não demora 10 segundos mais para registrar. Ativa o record breakpoint, e entra na fazenda. Entrando na fazenda, vocês vão procurar essa pasta aqui, é a nova pasta do link da fazenda, que o Charles reconhece. é o nome da sua fazenda, que o dinheiro que você tem, o levo. A sua experiência, seu DR, seu OP, seu gasolina, então é isso ai. Clicando no mouse direito, e vai marcar, breakpoints. Marcou isso, marcou isso, para limpar. A gente pode ver que o Charles não deu o breakpoint. Entrou na fazenda direto. Vai vir na aba, Prox. Em Prox vai dar, um clique em breakpoints. Marcado lá, quer ser marcou. Vai dar dois cliques nela. Aqui, o único que eu preciso fazer, é apagar isso aqui. Isso aqui, é a ideia da fazenda de vocês. Se você deixar ela, vai entrar só na fazenda de vocês. Vai dar uma coisa só na fazenda de vocês. Então quem tem faca ai, outras pessoas que jogam a fazenda no seu computador. Tenta apagar, tem que apagá-la. Deixe request response marcado. Tem um ok. Outro ok. Limbo Charles. Pronto, ele está configurado. Só que ele vai colocar a lenta. Ele vai custar carregar os gatos, os comandos que você fizer. Você vai vir em edit. Preferences. Onde está Windows? Ele vai mudar a Nimbus. Pronto. Dei um ok. Outro ok. Dá uma conferida que está do jeito que você deixou. Ok. Pronto. Seu chat está configurado. Simples. Pode atualizar a fazenda que vai dar blackpoint. Pode atualizar a fazenda que vai dar blackpoint. não é provavelmente? Não. Ele vai mudar. Não. A net está lenta. O joelho está descendo. E o breakpoint, está funcionando o charles, vamos executar, desesponsar, mf, vamos mudar alguma coisa aqui e ver se está funcionando, vamos mudar os dr, aqui sempre tem que mudar para number, tudo que você for mudar aqui tem que mudar para number, não está pegando mais printage e sem referência, nunca pegou, eu coloquei 300, aqui é fácil, é só fazer bugs, nada fica salvo, você compra com esse dr, execute. Então gente, é isso aí, aproveita, busca moderação, está acontecendo um problema aí, está bloqueando fazenda, ontem não criou umas 5 fazendas, porque eu vi reclamações, então vocês, apaga terra sobre terra aí, esconde coisas invisíveis aí na sua fazenda, e evita ser bloqueado, deixa eu passar poeira baixada e depois vocês vatam tudo normal. então é isso aí galera, vou só passar um, peço a vocês participarem desse novo grupo aqui, um grupo para Sabrina, estou postando os vídeos direto aqui, eu peço descrição, peço que não espalhe, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que pode perjudicá-lo, quem quiser, eu deixei o link aí na descrição, vocês clica, eu aceito mais rápido possível, não vou mudando bugs fazendo feliz, mas não vou postar vídeos direto só aqui, todas as novidades eu vou postar aqui, certo? então é isso aí galera, o grupo chama o trapazzo de fazenda feliz, então é isso galera, boa sorte, até a próxima!